O que eu vou tá passando hoje é esse porquinho pra fazer naninha de bebê, tá? Então, se eu vou tá passando a cabeça, no caso, o bracinho. Aqui ele tá com o porquinho, mas você pode usar, por exemplo, uma porquinha, é só você decorar, tá? Aqui ele tá no bege com salmão, a cor também você muda. Se você quiser fazer o porquinho pra naninha de bebê do Palmeiras, por exemplo, que nem me pediram, é só você usar as cores, tá? E a naninha aqui também, a base é soft. A minha naninha, a base fica com 40 por 40, mas não é um tamanho padrão. Você pode fazer pra mais ou menos, tá? E o material também, você usa o material que você achar mais adequado aí pra fazer as suas naninhas de bebê, tá? Bem, então vamos lá. Aqui tá o molde, a partezinha da cabeça, a partezinha da frente, de trás, orelhinha, a partezinha da fuça e a partezinha da frente que vai na fuça. Esse molde tá disponível no link de molde, tá? Então, aqui abaixo do vídeo tem o link de molde, é só você entrar e pegar o molde. E aqui tá os bracinhos. Então, aqui tá o meu soft duplo, tá? Então, agora é só pôr e riscar. Aqui a partezinha da frente, tá? Risca a partezinha da frente, risca a partezinha de trás, tá? Então, é uma vez duplo, uma vez duplo. Essa partezinha aqui de trás da cabeça, a gente vai passar uma costura. Aqui, eu vou recortar. Então, primeiro eu vou passar uma costura em cima do risco, depois eu recorto. Essa partezinha aqui da frente da cabeça, eu vou costurar. Então, primeiro eu costuro, depois eu recorto. Se você recortar agora e depois costurar, aí os tamanhos já não vão se encaixar certinho. Agora, é só recortar em cima do risco, tá? Essas partezinhas aqui em cima do risco. A partezinha da fuça, que é esse daqui, olha. Essa partezinha mais encurvadinha vai estar marcada com a flechinha, que ela vai ficar sentido aqui. A partezinha reta, onde a gente vai pôr o círculo pra fazer a fuça dele, tá? Então, é tecido dobrado também. Então, aqui, ó. Um pedacinho de soft, dobrei. E aonde aqui, ó, tá dobra, é que a gente vai pôr, tá? Agora, é só riscar e recortar. A partezinha da fuça é só fazer esse círculo, tá? Então, aqui, no caso, eu tô usando um tom salmão. É só pôr o molde, olha, riscar e recortar, tá? Então, aqui eu já tô recortando já junto com o molde em cima, tá? Pronto. As orelhinhas é duplo, né? Então, eu tô usando o salmão, que nem eu falei, mas aí você vai usar a cor que você quer. São dois pedacinhos de soft, ou tecido que você estiver usando, tá? Então, agora, é só colocar a orelhinha, riscar, costura em cima do risco, depois recorta. O meu orelhinho, só virar. O bracinho, olha, no soft duplo, você risca, tá? Só que aí, eu dobro, né, pra essa partezinha aqui da mão, ó. Essa partezinha aqui, ainda não vou passar, tá? Bom, então, agora aqui, na mãozinha, vou recortar aqui um pouco o excesso. Tá assim, olha, tá? Que é essa partezinha sem as mãozinhas. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar a costura só nessa partezinha de trás aqui, ó. Tá? Passa uma costura. Passei a costura, agora sim, eu vou recortar essa sobra aqui. Ficou assim, ó. Então, agora, eu vou abrir, vou vir com um pedacinho de... No soft salmão, a cor que você quiser usar. Centraliza aqui, olha, direito com direito. Sempre deixando passar um pouquinho desse tamanho, não precisa passar tanto que nem eu deixei, tá? Passa uma costura aqui. Mesma coisa, você vem desse lado e passa uma costura. Então, eu passei a costura, agora, ó, direito, volta. Tá? Tira o excesso aqui, ó, se tiver sobrando. Vira aqui, olha, onde tem o risco, né? Agora sim, você vem e centraliza essa partezinha aqui, ó, da mãozinha, tá? Centraliza, risca ela. Mesma coisa desse lado. Agora, você passa a costura direto, ó. Você vem aqui, ó, a gente parou, costura total, tá? Depois, a gente faz uma aberturinha aqui, é... pra virar a peça. Olha, então, já costurei. Agora sim, recorta. Faz uma aberturinha aqui no meio, né, onde eu risquei aqui, olha. Só pegando um lado. E agora, é só virar a peça, tá? Virar e colocar enchimento. Eu ponho mais enchimento, no caso, na mãozinha e o bracinho fica praticamente vazio, tá? Agora é só pôr o enchimento. Agora, eu vou montar a cabecinha. Essa partezinha aqui, ó, da costura, tá? Você vai pegar essa partezinha, que nem eu falei, que ela é mais encurvadinha. Vai centralizar aqui, olha. Centralizou. Vem com a agulha e começa, né, ó. Faz um... Prende aqui. Pronto. Agora, você vai abrir, olha. Você vai alinhavar esse lado, depois, esse outro lado aqui, tá? Vai ficar assim. Vai ficar isso aqui. Vou pegar essa partezinha abertinha. Olha, vou voltar ele aqui, tá? Centralizar aqui, olha. Vou pegar essa partezinha aqui, do começo, desse abertinho, olha. E vou vir passando, ó. Até chegar desse lado aqui. Então, eu vou alinhavar. Olha, é só vir alinhavando. Vai buscando aqui, olha. E vai passando, ó. Olha, e vai alinhavando até encontrar aqui, olha, nessa partezinha, tá? Aqui, olha. Olha, então, eu só dei volta aqui nesse ciclo. Que ficou esse aqui, ó. Então, agora, você vai lá na máquina, passa a máquina primeiro aqui, depois passa aqui. Eu já passei a máquina, agora eu vou tirar o alinhavo. Agora, vamos colocar a orelhinha, tá? A partezinha clarinha vai ficar pra baixo, tá? Então, é só centralizar. Depois dessa costura aqui do meio, você marca mais ou menos, tipo, um dedo, um centímetro. E põe uma orelhinha aqui. Põe outra orelhinha aqui. Dá uns pontinhos pra segurar. Aqui, eu vou tirar um pouquinho. Puxa aí. Rete aqui, olha. Agora, é só você vir com essa partezinha aqui de trás, olha. Pegar essa partezinha aqui da costura com essa. E costurar, tá? Então, você desce esse lado. Depois, a mesma coisa, você faz pro outro lado. Então, agora, olha. Vai ficar assim. É só você voltar aqui, ó. Centraliza. E passa uma costura, ó. Fecha aqui, ó. Agora, é só virar e colocar um enchimento. Olha como que vai ficar. Fusta, deixa bem cheinha, tá? Depois, você deixa a cabecinha bem cheinha, tá? Agora, é só passar uma liava aqui, fechar essa abertura. Agora, é só fazer a marcaçãozinha dos olhos, tá? Pode pôr um alfinete ou faz uma marcaçãozinha com lápis. E borda, tá? Então, eu entro aqui embaixo com a linha, pêssego ponto, dois fios. E bordo os olhinhos. Depois, eu fiz a sobrancelha. E aqui na fuça. Tô usando aqui uma linha rosa. Também vou entrar aqui embaixo. E é só fazer a marcaçãozinha, ó. Tipo, um tracinho, tá? Volta lá embaixo. Passa uma, duas vezes, se você quiser, tá? Depois, do outro lado. Olha. Aqui a marcaçãozinha dos olhos. E aí, ó. Só bordar. Aí, você vai passando aqui por cima mesmo, ó. Algumas vezes. Até você achar que tá bom o tamanzinho dos olhos. Tá? A hora que você achar que tá bom, você entra por dentro e faz o... Sai lá e faz o outro olhinho, tá? Ó. Não tem segredo, não. É isso aqui. Aí, se você quiser dobrar a orelhinha. Deixar dobradinha assim, olha. É só você vir aqui e dar um pontinho. Você entra aqui embaixo, ó. Comecinha aqui da costura. Faz um arremate. Olha. Aí, você entra só pegando essa partezinha de baixo aqui, vem até aqui mais ou menos, olha. Só essa partezinha. Só essa partezinha. Aí, você, ó. Volta aqui. E ela dobra, ó. Tá? Aí, ó. Aí, ó. Aí, é só você fazer um arremate. E tá prontinho o porquinho, ó. Bom, então, agora, é só você montar na naninha. Então, aqui, ó. Então, aqui tá, por exemplo, a base da naninha. Aí, você centraliza aqui a mãozinha. Aqui, eu costuro na máquina, tá? Então, você vai e costura aqui na máquina. E depois, com a linhava, você pega a cabecinha, tá? Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. E foi.